Pra você que tá angustiado, pra você que tá desesperado, porque não sabe como fazer o seu filho se relacionar bem com os alimentos, Erika Baldiotti vai tá aqui hoje com a gente, participando de uma super live, ela é incrível, e vocês não podem perder essa live, a Carol é fã dela. Eu já taturei Erika no meu antebraço, porque ela realmente, ela transforma vidas e famílias. Fora que ela é de um extremo bom humor. Erika, seja muito bem-vinda. Tá entrando. Carlos e... Olá, galera! Boa noite! Boa noite! Erika, Erika, eu falei assim pra galera, como terminar com angústia e desespero de ver o seu filho não se relacionando bem com os alimentos? Eu te ajudo. É, você ajuda o Brasil inteiro. Se você é mãe e está me ouvindo agora e está desesperada, angustiada, cheia de frustrações e não sabe como resolver isso, eu te ajudo. Teu filho vai comer, eu garanto, eu garanto. Eu acredito muito em você e eu, eu tenho, eu não conheço sua casa ainda, mas eu sinto que você está na cozinha. Você está na cozinha? Está na cozinha, essa é a minha cozinha. Olha! Aqui é a minha geladeira, desenho da minha filha. Erika, faz um favor pra mim. Vai até a sua geladeira aí, dá pra ir lá? Não, pelo amor de Deus, hoje eu não consegui fazer nada, tá vazia, as crianças estão com o pai. Aí eu falei, eu não vou ao mercado, então não tem comida. Mas eu fiz uma comida aqui pra mostrar pra vocês. Milho, um milho! Um, dois, três, um... Um milho! Cara, esse milho é o milho mais famoso do mundo, assim como a pamonha representa a Piracicaba, o milho representa você. Então eu queria que você me falasse que história é essa do milho fantástico pra bebês, pras crianças. E pra gente também. E pra gente também. Esse milho... Eu aprendi esse milho assado, que é o que eu vou ensinar pra vocês, que todo mundo tem que saber. Essas 211 pessoas aqui precisam saber. Inclusive, olha só, vamos fazer um print e vamos pedir pra galera compartilhar essa live aqui na setinha, aqui no aviãozinho. É, bem aqui mesmo. Chamem os amigos, chamem todo mundo, porque isso aqui é revolucionário, vai mudar a tua vida. E por que que... Quais são os benefícios pro corpo de um sabugo desse de milho, velho? Você jura que você vai me fazer uma pergunta dessa? Eu sei lá. É milho. Milho é saudável, com certeza. Eu sei que é um carboidrato, eu sei que tem vários nutrientes, mas uma coisa que eu não me apego na alimentação são os nutrientes. Eu não fico contando a... E por quê? E por quê? Porque eu prezo muito pelo equilíbrio. Quando eu olho o meu prato de comida, quando eu olho o prato de comida das minhas filhas, e eu vejo que é um prato colorido, onde tem legumes, proteína, carboidrato, eu sei que tem todos os grupos alimentares ali, eu não me preocupo se aqueles alimentos têm ferro, se tem vitamina A, se tem vitamina C, porque eu sei que a nossa rotina alimentar, com todas as refeições que a gente tem, elas têm exatamente o que elas precisam. Eu sei que eu entrego isso pra elas, então eu não tenho essa neurose. Então, se você me perguntar, Ah, Érica, o que a maçã tem de nutrientes? Eu sei lá o que tem de nutrientes. Então, a maçã, ela é ótima pro teu organismo, sabe? Igual o milho. É muito legal você estar falando isso, porque o momento da introdução alimentar, e um pouco depois também da introdução alimentar, eu acho que uma grande preocupação dos pais é, meu Deus, será que isso tem um número adequado de calorias? Será que isso é um número adequado de... E, na verdade, isso gera um estresse desnecessário, perde-se o que tanto você traz pra gente, que é tão gostoso e divertido, que é esse prazer, o prazer de conseguir fazer um milho, o prazer de conseguir, né, como que eu vou dar a banana pro meu filho? Cara, eu achei aquilo genial. A banana é genial. Você tem tantas coisas legais, Eriquinha, e eu espero, meu, demais, que todo mundo que tá aqui fazendo... Ela falou que... Estão falando que o áudio tá baixo? Será que é o meu? Deixa eu trazer mais pra perto. Eu acho que... Será que era o seu ou era o meu? Eu aumentei no máximo aqui. Tá, o meu também tá. Eu até trouxe mais perto aqui. Então, eu acho que você, realmente, você tem transformado vários lares, várias famílias, e os bebês são também os que mais ganham com isso, né? Porque, realmente, estresse e comida não tem nada a ver, né? E, na verdade, é muito interessante porque não são só os bebês que ganham com isso, é toda a família que ganha com isso. É o futuro, é a sociedade, porque a gente acaba indo na casa de alguém e o nosso exemplo de se alimentar bem acaba inspirando outras pessoas. Então, assim, eu prezo muito por isso, essa essência de tudo, de uma boa alimentação. Não é o método BLW, não é o seu filho tocar na comida e comer só assim. Não é só isso. Eu não quero só que as minhas filhas tenham uma autonomia. Eu quero muito mais que isso. Eu quero que seja algo que a gente replique, que a gente duplique, sabe? Então, quando você fala isso de transformar vidas, é exatamente o que é o meu objetivo de vida. É sempre transformar a vida através da alimentação. E, através da alimentação, aquela real, aquela que todo mundo pode aplicar dentro de casa. Eu não vou ficar falando pra você que você tem que comer só orgânico, que tem que comer só esse alimento ou aquele alimento, colocar chia em tudo, colocar linhaça. O que eu mostro pras pessoas é que, de uma forma muito simples, com alimentos da natureza. Gente, é alimentos da natureza que eu tô falando. 90% da alimentação das minhas filhas vem do hortifrute, vem da feira, vem da terra, vem do mar. Não é industrializado, não é dentro de um saco. Então, a alimentação é mais barata, ela é mais saudável. As crianças têm autonomia porque exploram os alimentos, mas é todo mundo que ganha. É a minha tranquilidade, é a minha paz. Como eu falei pra vocês, eu não sou neurótica de ficar sabendo o que tem em cada alimento. Mas eu olho pra elas saudáveis, comendo bem, dormindo bem, brincando bem. Crianças saudáveis e eu tenho certeza absoluta que elas estão bem. Então, assim, quando a gente preza pelo equilíbrio, e é o equilíbrio, assim, refeição após refeição. Não se preza porque... Eu não perco naquele negócio de ah, não pode comer um chocolate, não pode comer um bolo, não pode comer um sorvete. Claro que pode! Faz parte do mundo, o mundo é assim. Mas é a refeição no dia a dia, a maioria do que você faz com alimentos da natureza, que tudo vai mudar. Então, isso que é importante, as pessoas não entendem isso. Elas se pegam muito a detalhes que não é o importante. O importante é a gente ter essa conexão, a gente se alimentar bem. Ô, Érica, um momento que eu lembro, meu, como se fosse agora, foi o momento que o José começou a... que a gente começou a introdução alimentar. E a Carol, obviamente, ela é uma estudiosa, ela gosta, ela, desde o início, quando ela estava grávida do José, ela assistia tudo o que era vídeo do YouTube, tudo o que era coisa, ela estava antenada. E ela, cara, é fanzaça do teu trabalho, há mil anos, e do conceito... Eu nunca sei, é o conceito BMW? Não é um conceito, né? É uma filosofia. É uma sigla, é uma abordagem, né? Uma abordagem, uma forma de apresentar os alimentos. E eu olhava aquilo, eu falava assim... Porque quando eu me tornei pai, tem várias coisas que eu me surpreendi. A amamentação foi uma delas. Eu nunca fiquei pensando, ah, como será o período da amamentação? O que vai acontecer? Como deve ser? A introdução... E eu fui entendendo, eu fui aprendendo, eu fui me emocionando, eu fui me, sabe, me entusiasmando com todos os processos que tem do bebê, não só da gestação, mas quando nasce, depois, né? E a introdução alimentar foi um momento, meu, mágico. Só que eu vi o meu filho e a Carol, e aí eu... O Júlio tava muito ansioso pra iniciar a introdução. Tava, é. Eu queria... Então, ele dependia de mim pra comer, né? É porque gera uma ansiedade na gente. E daí, ele poder alimentar o José, ele tava achando o máximo esse início, assim, sabe? Só que a Carol, tipo, ela falava assim, é, ele tem que pegar, deixa ele pegar tudo. Tipo, eu nunca parei pra pensar como seria a introdução alimentar do meu bebê, cara. E aí, eu comecei a ver o jeito que a Carol falava, o jeito que ele... Cara, quando eu vi, ele tava... Cabe-terraba quando eu sou... Eu falava, meu Deus, que animal isso! Então, eu queria que você me explicasse pra todo mundo que tá ouvindo, a importância que tem o bebê sentir a textura, o cheiro. Como que é esse primeiro momento, assim, dos bebês com a alimentação? É, eu costumo dizer, né? E na verdade, não é eu que digo, né? É o que é, que os bebês, eles aprendem e desenvolvem através de experiências, através de brincadeiras. E assim como o falar, o andar, onde tem várias etapas, onde o bebê experimenta muito antes de sair andando. Então, assim, o bebê, antes de andar, ele senta, depois que ele senta, ele consegue colocar a mãozinha pra frente, aí ele engatinha, aí ele vai até uma beirada, aí ele levanta, aí ele ensaia alguns passinhos pro lado, até que ele vai começando a soltar a mãozinha e pra tentar andar. É um processo. Assim como falar, a criança experimenta ficar, ah, e depois vem o bababá, e vai aumentando, vai aumentando, até que as sílabas fazem, faz sentido, e sai as palavras. Como comer é a mesma coisa, tem que ser através das experiências. Você não pode achar que um bebê fez seis meses, pronto, põe no cadeirão, tá a comida, ele vai gostar, ele bebeu leite, até agora, o tempo inteiro ele sofre por leite, de repente você acha que o bebê fez seis meses, e milagrosamente, ele vai abrir a boca, vai sentar perfeitinho, e vai comer as 300 gramas que algum pediatra indicou. E não é assim. Ele precisa, ele precisa, é uma necessidade fisiológica, neurológica, do bebê, dessa fase de exploração. Tanto que as seis a oito primeiras semanas da fase de introdução alimentar, que são os primeiros dois meses, então, dos seis meses aos oito meses, o bebê só vai explorar o alimento. Ele não vai comer. Porque ele vai estar numa fase de exploração e de incêndio. De seis a oito. De seis a oito meses. De seis a oito. Então, todo mundo fala, não, a introdução alimentar, mas o bebê não come, o bebê não come, o bebê não come. Mas não é que ele não come, ele não vai comer, ele está explorando para poder comer. Assim como ele explorou o andar, assim como ele explorou o falar. É tudo uma jornada. E esse bebê vai se desenvolvendo, ele vai criando novas habilidades, ele vai conseguindo pegar, por exemplo, alimentos pequenos com o movimento da pinça. E aí vai desenvolvendo a mastigação. E é toda uma jornada. Então, as pessoas precisam entender que essa fase de exploração de tocar o alimento, sentir o alimento, jogar o alimento para cima, para baixo, até de fato entender que esse alimento, se ele colocar na boca, vai ter saciedade. Aí o cérebro vai entender que aquilo que ele comeu, ingeriu, vai parar uma necessidade que ele estava tendo, que é a saciedade. E aí vem uma coisa muito incrível, que é o controle do bebê nessa saciedade. Porque ele vai comer sozinho, ele vai entender que o alimento alimenta, ele vai comer sozinho, e quando ele estiver com saciedade, ele vai parar de comer, ele não vai querer mais. Então, não somos nós que temos o controle da alimentação. Ele aprende, assim como falar em andar, ele aprende a comer sozinho também. Diz que tem as oportunidades certas. Sim. É tão bom te ouvir falar. É tão bom te ouvir falar. Eu me empolgo, né? Eu falo muito. Desculpa. Não, cara, mas eu fico viajando, porque eu estou... Olha bem a minha situação. Eu estou com um monte de gente aqui querendo, ao máximo, curtir essa live, estão curtindo. Eu estou vendo como todo mundo está recebendo isso. Eu estou com um bebê que em fevereiro vai fazer dois anos. Eu estou com um que está a passos largos, avançando cada vez mais. Está com três meses. E vai começar a introdução alimentar daqui três meses. Então, eu estou assim, aonde eu errei, aonde eu acertei, o que eu vou fazer com tudo isso que eu estou aprendendo com pessoas como você, que hoje a gente tem essa oportunidade de estar... Cara, é um negócio muito louco, é muito bom. Assim, eu vejo que muitas mães têm muita dificuldade de assimilar a negação, né? Meu filho não comeu tal coisa. Meu filho só está comendo, sei lá... Um único alimento. Um único alimento. Ah, você quer comer batata, batata... É bem isso que você falou, né? É assim, a gente entender o processo deles, tirar a nossa ansiedade de lado e entender que eles estão vivendo pela primeira vez aquela experiência, né? E deixar eles irem descobrir. E você tinha me falado na última live que eu não salvei, não sei como. Salva ela! Ninguém liga pro dia! Meu Deus do céu! Não, eu estou com uma câmera filmando aqui, ó. Se perder daqui, é a câmera que está filmando. Ninguém liga pro dia. Mas eu queria que você falasse um pouco disso. Como funciona essa dinâmica da alimentação? Meu filho come... E depois você faz aquela pergunta que você queria. Que a Carol falou, hoje eu quero falar. Eu falei, tá bom. Não, mas é ele que fala pouco, né? Ficou os loucos falando. Não, mas legal. Eu queria que você me falasse pra colocar um pouco mais de paz no coração desses pais todos, né? Como que funciona quando o bebê nega? O que que é? É falta de saúde? Será que é um bebê que já está com algum problema? Fala um pouco disso. Antes de tudo, eu vou dar um recado aqui. Nenhum bebê no mundo, nenhum bebê na face da Terra, nenhuma criança no universo, a não ser atípica, tô falando de uma criança normal, de um desenvolvimento normal, morreu de fome por falta de comida. Por falta de oportunidade, assim. Se você der a comida pra criança... Sim, ela nega. Não existe isso. É do instinto. É da criança. O corpo dela não vai deixar ela morrer se ela tiver a oferta de comida. Entendeu? A falta de oferta, com certeza. Mas em qual oferta de comida ela não vai morrer? Então, a gente tem que ter isso muito forte na nossa cabeça. Porque a gente acostuma a fazer o seguinte, a criança não comeu aquilo que deveria comer, que é a refeição da família. A gente dá aquilo que a criança gosta. Dá, mas tem que comer. Pelo menos comeu alguma coisa. Ah, ele não gosta de um monte de coisa, mas ele come macarrão. Então, pelo menos eu dou macarrão. Então, pelo menos eu dou arroz. E isso entra num ciclo vicioso e quando a gente vê, a gente tá voltando aquilo que eu sou contra, que é encher a barriga da criança a qualquer custo. Eu passei 40 dias com a Diana sem comer. Quando ela tinha 2 anos, ela pegou um resfriado, um resfriado fortíssimo, e ela ficou 40 dias sem comer. Ela diminuiu o número da fralda. Ela diminuiu. Só que a pediatra, eu morava em Florianópolis, pediatra de São Paulo. Ela ficou acompanhando pelo WhatsApp. A Diana, ela não mamava mais. Ela estava com 2 anos, ela não mamava mais. Não tomava leite também. Ela ficou praticamente à base de maçã, raramente, e suco. Ela bebia muita água e muito suco. Mas a pediatra acompanhava, ela estava só muito caída, mas o corpo dela precisava só daquilo. Se eu tivesse, nesses 40 dias, dado coisas que eu tenho certeza que ela aceitaria, como sorvete, bolo, chocolate, batata frita, porque eu tinha que encher a barriga dela a qualquer custo, esses 40 dias, eu teria perdido toda uma introdução alimentar bem feita que eu tinha feito. Meu, isso que você está falando é absurdo. Que depoimento, mano. Estou arrepiado, cara. É mal. Meu, isso é animal. Por exemplo, a fase de dente que a gente está agora, né? O José ficou alguns meses sem nascer nenhum dente. E daí agora estão vindo seis dentes. De uma vez só. Ele está até muito bem. Ele não teve febre nem nada, mas estão vindo seis dentes. O que aconteceu? Está reduzindo muito o que ele come. Ele come um pouquinho, experimenta, digamos assim. E eu estou chateado por isso. Você acredita? Eu juro que está bem chateado. É claro. Eu explico, eu falo. É porque você quer que teu filho coma. Mas se você parar para pensar que a boca dele tem um monte de dente rasgando a gengiva, aquilo deve ser muito doloroso para ele. Ele não vai comer. O que ele precisa nesse momento são alimentos mais fáceis. Purê de batata, um iogurte batido com frutas, uma fruta gelada. Iogurte a gente nunca fez, né? Não. Iogurte nunca fez. Uma fruta gelada, sorvetes de fruta caseira. Só você bater a fruta, congela, oferece sorvetes. Meu, que legal. Hoje eu recebi a dica de congelar a uva, né? Cortar ela em metade. A uva, isso. A uva está aqui mais importante cortar. Sempre corta. Congela a uva. A uva congelada é uma delícia. Porque deve estar um desconforto, gente, surreal. Imagina a boquinha dele cheia de dente rasgando. É uma gengiva rasgando. A gente, nós adultos, a gente não tem fome quando a gente está com dor de cabeça. Imagina se a gente tivesse a boca inteira rasgada. A gente não ia ter que comer. E o nosso corpo é tão inteligente que ele acaba abaixando um pouco a nossa guarda e ele sabe do que precisa. Então, provavelmente, ele vai comer mais líquido. Ele vai procurar mais por essas coisas que vão manter ele com energia. Porém, não vão deixar ele comer, por exemplo, uma refeição porque está doendo a boca dele. As frutas ele aceita um pouco melhor, assim, do que o próprio. Porque deve ser um pouco mais macias, mais fácil de comer. Maçã, ele é apaixonado. Cara, é um público aqui, eu vou te falar. É o mais diversificado do mundo e tem coisas muito legais saindo aqui. Eu não posso deixar de ler essa dica de melancia com... Ai, perdi, meu amor. O que você escreveu aqui, ó. Ela faz um picolé de chia com melancia. Você já viu isso? Que doideira. Que legal, cara. Você vai fazer de tudo. Todas as frutas. Manga, limão, abacaxi, laranja, morango. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria falar mais a respeito disso. Eu queria muito que você falasse em relação ao açúcar, Erika. Porque isso, meu Deus do céu. Ó, eu não estou falando mal do meu sogro. Pelo contrário, eu amo o meu sogro. Meu sogro é como se fosse um pai pra mim. Não, de verdade. Assim como a minha sogra também. Só que, véi, eu queria não ter ficado... Não, eu não fiquei tão apreensivo, mas a Carol ficou um pouco mais do que eu. Porque a Carol virou as costas e meu sogro foi lá e deu Nutella pro José. José, acho que tinha uns nove meses. Eu acho que naquele momento a gente devia celebrar da risada. Porque, cara, não é sempre. E o José fez um... Uma cara pra Nutella. A Nutella falou assim, ué, você tá me estranhando? Você não me ama? Aí, a Nutella acho que achou até engraçada a reação do José, né? Porque ela é tão amada. Ele não fica por causa da noite. Ah, pode ser... Oh, meu Deus do céu. O que você gosta? Deixa eu só mostrar, rapidão. Olha que gordo, gostoso. Olha o olhão. Ele tá irritado com a luz. É porque aqui tá essa luz aqui da nossa mesa. Aí, eu queria que você falasse um pouco... Ele é um... Como que a gente lida com açúcar pros bebês, pelo menos até dois anos? Então, assim, eu não sou nutricionista. Tudo que eu tenho, tudo que eu construí, autoridade e resultado e toda a transformação é através das minhas experiências. Mas, existe toda uma luta em cima e eu acho justo até porque açúcar é vilão. Se a gente for pensar, açúcar de tudo que existe é um alimento que não faz... Não tem benefício nenhum pro organismo. Mas, eu não sou a favor desse radicalismo. Justamente porque nós temos momentos como esse, onde um avô pega uma colher de Nutella e dá pro neném. Mas, assim, eu te pergunto, quantas vezes isso acontece na vida desse neném? Entendeu? Não é algo que a gente... Não é o contexto do dia, não é o contexto da semana. É um momento de um avô tendo uma memória afetiva com o bebê. É claro que eu não vou virar pra ninguém aqui e falar, então, tá liberado Nutella pro bebê de nove meses. É óbvio que não. É só vocês pensarem. Claro que não tá. Mas... Mas você não precisa brigar com o seu sogro, você não precisa ficar mal. Você tem que simplesmente, cara, entender que aquilo é uma... Exato. Um exemplo clássico, a Diana tinha nove meses também. A gente chegou pra Florianópolis e a Olivia, na época, tinha uns três anos, mais ou menos. E a gente levou a Olivia numa sorveteria. E tava lá, a Olivia tomando sorvete, o pai tomando sorvete, eu tomando sorvete e só a Diana de nove meses sem tomar o sorvete. Nove meses, o bebê já passou da fase de exploração. O bebê já entende o que o alimento alimenta. Ele já sabe que tem um monte de sabores e texturas maravilhosas. Então, o bebê tem o interesse pelo alimento. Ele tem o interesse pelo que você tá comendo. Então, se a gente tava comendo todo mundo na frente da Diana, é injusto. Já ia ser injusto se ela demonstrar interesse a gente não permitir que ela experimente. Então, ela agarrou a casquinha de sorvete e ela devorou. Eu tenho um vídeo, inclusive no meu feed, gerou a maior polêmica na época, onde eu falava, segundo o filho, né? E eu ria e colocava a Diana com nove meses experimentando um sorvete de chocolate. Quando ela comeu o sorvete de chocolate de novo, eu sei lá, eu nem lembro, porque não fazia parte da rotina. Nós estávamos de férias. A mais velha tomou um sorvete. Ela viu a família tomando um sorvete. Aquilo tem uma memória construída, alguma coisa aconteceu. O benefício foi muito maior do que o açúcar. Entendeu? Então, como eu falei no começo dessa nossa conversa, eu presto todo o equilíbrio. Sabe, Júlio, é muito importante você ter... Aí alguém deixou o arroz queimar, porque está tão de olho aqui na live. A Rose do... Rose em dor, ô, Seneia. Qual é o arroz queimado? Eu adoro esse queimado, aquela casinha... Eu gosto de raspar com a colher o fundo. Que da hora. Ô, Érica, deixa eu te perguntar uma coisa. Ah, tá. O papo do milho, a gente acha que tem alguns alimentos... Por exemplo, eu. Eu amo, pensa num cara. O que é a minha vida? Olha isso. Meu, vou no mercado saindo daqui, cara, comprar uma espiga. Eu vou mostrar, eu vou fazer... Eu vou mostrar eu no mercado depois da live comprando, sério. Cara, eu amo algumas coisas, como milho. e eu fico assim, o José vai engasgar, não é legal, meu Deus. E você veio e falou assim, não! Eu queria que você falasse, como que é essa experiência com milho? Todo mundo fala, todo mundo tem sua receita, essa super dica sua. Como que eu dou um milho pro José? Até porque esse momento acho que é mais do que propício, né, pra ele, porque ele não tá conseguindo mastigar nada mais durinho. Ele gosta de uma carninha, de um franguinho. como que eu posso dar um milho pra ele? Primeiramente, antes de comprar um milho, é muito importante você saber escolher um bom milho. As pessoas acham que um bom milho é aquele mais amarelinho do mercado, né? E não é. É o mais branquinho? É o mais branquinho. Quanto mais branquinho... Vou até pegar um milho pra mostrar aqui, ó. Você vê ele... Ah, não vai dar porque tá com luz, mas ele é mais branquinho. Deu pra ver, deu pra ver. Ele não é muito amarelo, porque os amarelos são mais duros. A outra forma é como cozinhar. Como cozinhar? Você pega os seus milhos mais branquinhos e você ou cozinha na pressão, ou no vapor, ou assado. Eu aprendi com a minha amiga querida, chefe Ju Reis, a assar o milho. Aqui eu já coloquei assado. Como que faz assado? Você tem que cozinhar primeiro e depois põe no forno? É isso aqui, ó. Você coloca milho cru, alecrim, nossa... Manteiga, alho. Aí você fecha tudo. Vou até baixar aqui pra mostrar. Aí você fecha tudo assim, como se fosse um envelopinho. Meu Deus do céu! E você assa isso daqui. E aí ele se transforma e esse milho maravilhoso aqui, ó. Nossa! Aí eu vou mostrar aqui, ó. O bebê de seis meses pode comer exatamente esse milho. Mas como que o José vai fazer? Porque ele não tem muito dente na frente, Erika. O que que eu vou mostrar? Vocês vão pegar uma faca e vão abrir os grãos de milho. Tá vendo? Dá pra ver? Ah, você passa no meio do grão. Isso! Abre, ó, o grão de milho. Tá vendo? Aí eu vou mostrar por quê. Quando você faz isso, abrindo todo o milho, olha só, a gentima do bebê, ele vai passar, ó... Olha lá, olha lá, olha lá. Olha isso aqui. Aí os grãozinhos... Ela passa a faca no meio da fileira, tem a fileira, né? No meio do milho. Olha como é que fica. Tá vendo? Aí esses grãos aqui, olha eles só, eles já ficam partidos. Isso aqui não engasga de jeito nenhum. Tá vendo? Ah, sim. Então, ó... Ele não engasga com isso, né? Passar assim, que você vai abrir e ficar assim. Olha isso aqui. Super bonito. Meu, que dica maravilhosa, cara, que incrível isso. Viram? Imagina, amanhã eu vou dar uma espiga pra ele dessa. Meu... A partir dos seis meses, o bebê tem seis meses dar um milho desse aqui pro bebê. Ele vai adorar. A gengima do bebê é cheia de dente. Quando a gengima passar nesse grão aqui, ela vai fazer isso daqui. Olha a gengima. Olha os grãos. Eles se soltam. Tá vendo aqui, ó? Aham. Isso aqui, ó, o bebê come. E ele já tem um contato maravilhoso com o milho, cheio de nutrientes que eu não sei, mas é só vocês darem no Google que vocês vão saber. E tá aí, uma reflexão. Eu acho que ninguém mais vai procurar ingrediente de nutriente nenhum de alimento, porque a gente começa a ficar preso em certas coisas e a gente acaba... Quando vê, o tempo tá passando e a gente tá preocupado. Ah, será que é isso, não sei o que. Será que é isso, não sei o que. E a gente tem que viver mais, deixar fluir mais, levar com mais leveza, né? Sem tanta encarnação. Eu quero mandar um beijo também. Comer é o que a gente mais faz na vida. A gente faz muita coisa comendo. A gente... É parte social, é a parte física, é a parte mental. Comer é importantíssimo. Se a gente cria uma neurose em cima disso, se a gente não aprende a se alimentar de uma forma equilibrada e natural, cara, é uma vida inteira você se preocupando o tempo inteiro. Ô, Ju... Ah, perdão. Perdão, perdão. Pode falar. Não, só eu falo. A gente investe numa boa alimentação desde a introdução alimentar, a gente só colhe os frutos. A gente só vai aprendendo a se alimentar. E os benefícios são incríveis de uma boa alimentação, gente. É incrível. Nossa. Eu quero mandar um beijo especial pra Sandra, que tá aqui, que é meio uma tia, avó do José. E todas as vezes que eu... Ela tem papagaio, ela tem cachorro, ela tem, meu, sei lá. É muito legal ir lá. Ela tem passarinho, ela tem tudo e eu levo, vira e mexe o José lá. E ela tem um coelho agora. E aí, sempre que eu vou lá, como ela é, além de tudo, ela também é meio chefe de cozinha. Meio não, né? Ela é uma... Totalmente. Não, ela já... Ela ainda não se formou. Ela tá se formando, mas enfim, ela manja muito. E aí, toda vez que eu vou lá, ela tá fazendo algum doce, cara. Aí ela, deixa eu dar só uma colherinha, porque ele vai ficar até mais calmo, mais feliz. Eu falei, tá, tá, logo, então. Dentes também, tá? Dentes também. Eu ia perguntar alguma coisa, cara, tanta coisa pra... Qual é a pergunta da Carol? Ela tem que fazer a pergunta dessa. Ah, é? Não, a Carol sempre tem várias perguntas. O Instagram vai derrubar a gente daqui a pouco. É, a minha pergunta era a questão dos dentes mesmo. Quando a gente fez a live, ele tava, acho que só com dois dentes. Nascendo, tava tranquilo. Agora, ele não tá querendo comer, assim, tá bem complicado. Complicado, na verdade, não tá, né? A gente tem que respeitar ele, mas pra gente, tá difícil ver ele ficar sem comer. Então, essa era a minha dúvida. O que que eu posso oferecer pra ele nesse momento? Né? Você falou de congelar, né? As frutas, que eu achei bem legal e que ele vai adorar, porque ele adora alguma coisa gelada. Mas tem mais alguma coisa pro almoço, por exemplo? O que que eu posso fazer? Ovo, faz um ovo mexido. Faz um omelete, omelete enriquecido com tomate, com espinafre. Ele ama ovo. Quantos ovos eu posso dar pra ele por dia? Pode dar todos os dias. Até dois ovos não será exagero por dia. Pode dar à vontade. Ovo é super alimento. É um alimento incrível. Ainda mais nessa fase de dentes. É um alimento muito macio. Panquequinha de banana também. Só amassar uma banana com um pouquinho de farinha de aveia. Ah, esse ele ama. A gente não tentou, verdade. Oferece pra ele. Você pode colocar um pouquinho de uva passa cortada também pra dar uma enriquecida. E vitaminas. De repente bate um monte de fruta. Não sei como ele bebe. Se ele bebe vitaminas, faz umas vitaminas. O importante é não deixar você ver que ele tá comendo só isso e oferecer só isso. Então, assim, oferece algo... É isso que a gente tá fazendo. É algo que ele aceite, que ele vai se sentir confortável e vai comer. Mas jamais deixe de oferecer também aquela refeição completa que você ofereceria se ele não estivesse passando por isso. Ele precisa ter um contato. Ele precisa ter um hábito de ver aquela refeição. Ele tem o direito... Ah, olha só. Ele tem o direito de escolher o que vai ser mais confortável pra ele. Tá. Mas nós precisamos continuar oferecendo os mesmos alimentos que a gente iria oferecer em dias normais. Foi isso que salvou a reintrodução... Eu chamo de reintrodução alimentar da Diana, que ficou 40 dias sem comer. Sim. Eu não desisti. Eu continuei refeição após refeição fazendo exatamente o mesmo prato que eu faria se ela não tivesse mal. Eu ofereceria algo pra ela que iria... Ela ia aceitar, no caso, só suco, né? Mas tudo bem. E iogurte com mel também. Iogurte com mel. Iogurte natural com mel. Ela amava. Ela tomava bastante. O iogurte, eu fico pensando, às vezes, ah, será que é industrializado? Leite, não sei o quê. Mas não tem nada a ver, né? Não, você tem que ler os ingredientes, né? Isso que eu falei da outra vez também, poder de ler os ingredientes. Fala, fala de novo, Ju. Você tem que pegar o iogurte... É que eu li a Ju e falei... E, por exemplo, o iogurte que eu uso são só dois ingredientes, que é leite e fermento. Eu não vou falar a marca, é só você ir no mercado ler lá os iogurtes naturais. E tem que estar escrito leite e fermento. É tudo o que precisa no iogurte natural. Aí você coloca mel, se você beber já tiver mais de dois anos, que é o caso de vocês, coloca o mel, que eu adoça com a fruta, coloca uma outra coisa e vocês usam isso. Agora, se vocês pegarem vários iogurtes, se vocês compararem os ingredientes, mesmo os naturais, eles têm diferença. Tem produtos que têm mais de três, quatro, cinco ingredientes desnecessários? Tem. Então, o que importa não é a marca, são os ingredientes escritos na embalagem do produto. Lembrando que o primeiro alimento que vende escrito é a maior concentração daquilo dentro do alimento. Isso é muito importante. Uau! É uma questão de escolhas, escolhas sábias, galera. Só. E quando a criança, a gente ia cometendo esse erro, no caso, né? Ia oferecendo só o que ele realmente come, enfim. E essa introdução alimentar lá do início, que foi feita toda bonitinha, ia por água abaixo. E como fazer? É uma nova introdução alimentar, que a gente faz tudo de novo? Apresentar todos os alimentos. Exatamente. Só que como o bebê já é maior, como já tem dois, você não vai ficar cortando aqueles pedacinhos. O que você faz? Você convida a criança pra cozinha, você envolve a criança no preparo, na escolha, deixa ela manusear, você envolve essa criança que já tem dois anos na cozinha. Claro que se tiver com febre, doente, jogada no sofá, você não vai arrastar a criança na cozinha, né? Pelo amor de Deus. Mas se você vê que a criança está disposta, convide ela pra participar. E aí, mude as apresentações. Se antes você oferecia, por exemplo, o feijão num potinho, coloca num outro pote. Faz piquenique no chão. Faz um prato de comida, só o seu prato de comida. Come na frente da criança e fala, você quer experimentar? Quer um garfim pra você? Deixa a criança explorar o teu prato. Então, você usa a parte lúdica e de envolvimento pra tentar trazer aquela criança sempre pros alimentos saudáveis. A gente nunca pode desistir deles. A gente nunca pode dar só o que a criança quer. Porque aí, porque eu te falei, quanto mais a criança cresce, mais ela tem noção do mundo e de tudo que acontece, mais difícil é pra gente apresentar os alimentos, pra gente mostrar bons hábitos. Uma das coisas que eu mais gostei da nossa live e que eu terminei e eu falei, pelo amor de Deus, Erika, vamos fazer outra logo e tal. É porque assim, você mostrou pra gente que... Eu me fiz uma pergunta assim, eu comentei com você da sujeira que ficava e que aquilo, às vezes eu falava assim, meu Deus, mas é sempre a mesma sujeira e não sei o quê. E às vezes você fica um pouco incomodado, você tá apressado e tal. E aí você falou assim, Júlio, você já experimentou limpar um tapetinho mágico e tal, e comer com o José no chão e não sei o quê. Cara, e você me fez pensar numa coisa tão maravilhosa que eu queria compartilhar com todo mundo, que é assim, qual lembrança que eu quero que o meu filho tenha quando ele tiver 10, 15, 20 anos? Como que eu fiz esse trabalho? Como que eu ajudei ele a desenvolver essa habilidade? Porque não é os alimentos, não é só os alimentos ou os mais nutritivos ou os mais gostosos ou os mais criativos, é a forma com que a gente fez essa introdução, é a forma com que a gente esteve junto nesse momento de aprendizado deles de uma coisa que eu acabei de fazer. Então você deu isso pra gente, cara, e foi incrível da última vez, meu Deus. Fico feliz, eu fico feliz e assim, a nossa lágrima daqui a pouco vai cair, tá? Então se vocês tiverem alguma coisa importante eu melhoro agora. Eu fico muito feliz de estar aqui com você nesse espaço e falando disso, é um assunto que eu ficaria horas falando. tem um milhão de coisas. Eu separei o uva aqui pra mostrar o pote de seguro de uva nem mais dá tempo praticamente. Sim. Eu não consegui entender como que essa live já passou e a gente começou na hora, né? É, foi o assunto que vai, né? E eu falo pouco. Caramba, meu. Nossa, foi. Não, mas vamos lá, que a gente está sob pressão, que vai acabar. O que a gente pergunta? Deixa eu só ver então. de repente tem alguma pergunta. A galera está participando muito, dando várias dicas. Várias pessoas que como a gente, tem Érica tatuada no antebraço, ditando que essa mulher ajuda a gente. Fala, Marqueira. Sobre o sal da sopa das crianças. O sal da sopa das crianças. O sal da sopa? Vai, não vai? Claro que vai. Vai uma pitadinha de sal. É, que é moderado no equilíbrio, né? Sal é pra real sal, sabor. Não use como tempero, não vai salgar a sopa. Você vai colocar aquela pitadinha. Pimenta também pode, pimenta moída na hora. Ah, é. Quais são os temperos? De tempero pode tudo? Todas as ervas, manjericão, alecrim, salsinha, cebolinha, alho, cebola, pode caprichar esses temperos. Páprica, páprica doce. Que legal. Não é na vida. Pode caprichar. O orégano tudo, né? Aqui, inhame batido com frutas vira danone. Ah, a galera dando várias dicas aqui. A galera iogurte, iogurte pode. Se pode dar ovo depois do sexto mês? A partir dos seis meses ovo inteiro. Gema, clara, omelete, ovo cozido, faz um cupcake, um muffin, bate o ovo, coloca espinafre, bota passar na forminha de cupcake. Pode tudo, omelete, enrola o omelete, dá o omelete enrolado pra poder segurar. pode tudo, galera. Posso fazer uma pergunta pessoal, total pessoal? Claro. Como que eu faço para substituir? Eu queria alguma coisa um pouco mais natural, mas é que eu amo Doritos. Eu queria saber como que eu... E eu falo assim, meu, eu não posso mais, eu não posso. E aí eu queria saber como que eu faço. Você gosta do creque-creque. Porque eu fiz... É, eu gosto daquele creque-creque, é um maldito sabor que tem lá, que me coloca dentro daquele saco, e eu não sabe mais. Eu fiz o programa da Ana Maria Braga lá, sou chefe agora, não, sou... Ah, um programa, super chef, celebridade, é, e eu aprendi, só que eu esqueci, eu não pratiquei. O que que eu faço desses snacks no forno que eu posso dar? Porque eu não quero mais comprar. Eu não quero essas coisas. Grão de bico crocante. Como faz? Dá pra falar? É rapidinho, é só cozinhar o grão de bico, cozinhou ele, tanto no vapor, na pressão, na água, aí depois que ele estiver cozidinho, você refoga com manteiga, páprica doce e defumada, coloca numa assadeira, uma assadeira como essa daqui, espalha bem, coloca uns 12, 15 minutos no forno, virando na metade, até ficar crocante. Você vai comer como se fosse, ó, um salgadinho. Você quiser colocar uma pimenta, eu gosto de pimenta, taca pimenta. Eu também gosto. Coloca um queijo coalho assado em cima, e vai mandando, vai mandando. É mais saudável que esse Doritos, não coma mais Doritos, pelo amor de Deus. Meu Deus, que delícia, caralho, fiquei com água na boca. Érica, juro pra você, eu nunca fiz uma live como essa, porque, juro, foi assim, não é zoeira, não é sério. Não foi, mas eu sinto que eu não falei quase nada, gente, mas quase não falei hoje. Cara, mas eu não entendi o que aconteceu, de verdade. Bom, mas enfim, acabou, foi muito rápido. Obrigado por tudo que você tem feito, não só por nós, mas por todas as pessoas que, por alguma razão, acabam caindo no teu Instagram. Eu vou publicar a live sim, eu quero muito que vocês comentem. Quem veio do meu lado, por favor, que não conhecia ainda ela, acho difícil, mas siga o trabalho maravilhoso que ela tem prestado a todos nós, indique ela pras pessoas. Realmente, pra nós, ela foi uma... Uma inspiração. Sim, uma inspiração, e tem trazido muita sabedoria pro nosso dia a dia. Um beijo pra todo mundo, boa noite, fiquem com Deus, e até a próxima live, garante. Obrigada, galera. Beijo. Beijo. Boa noite. Beijo, tchau.